E agora você vai conhecer quem ganhou uma casa no Super Minas Cup no quinto sorteio do domingo passado. É a Tânia da cidade de São Sebastião do Paraíso. Estamos chegando aqui na casa dela para compartilhar dessa alegria e dessa felicidade de mudar de vida ajudando o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfernas. Vamos lá bater um papo com ela. Uma casa novinha, Tânia. Alguma vez na sua vida você já imaginou que ajudando o Hospital do Câncer você pudesse ganhar uma casa? Jamais. Foi uma surpresa muito grande. Essa semana em especial eu não esperava mesmo, porque eu não me recordava que eu tinha comprado uma cartela do Super Minas Cup. Às vezes a correria é tão grande que a gente chega no domingo a ponto de não se recordar. E com esse valor eu já tenho a metade da minha casa, agora eu quito o meu financiamento. Eu sempre compro meu Minas Cup, meu esposo vende, mas mesmo assim a gente compra em lugares aleatórios. Ele fala para os clientes dele, compra aqui, compra ali, porque a gente não sabe onde a sorte vai estar. Nessa em especial eu conheci um senhor, sabia da história de vida dele pelo momento difícil que ele estava passando. Então há umas três, quatro semanas atrás, não me recordo, ele me ofereceu a cartela de 20 reais. Então eu falei para ele, olha, eu acho que eu não vou ganhar, então nesse momento eu vou ajudar o senhor com os 20 reais ao invés de eu estar comprando essa cartela. Ao invés de você comprar o título então, você deu 20 reais para ajudar ele? Sim, passei os 20 reais da cartela para ele, porque eu entendi que naquele momento ele seria mais útil, porque ele estava com dificuldade de vender as cartelas dele. Aí passou umas três semanas, ele retornou na loja com a cartela de 10. Aí essa cartela eu preenchi ela, comprei a cartela dele. Aí nisso a minha mãe já me ligou, que alguém já tinha ligado para ela, e eu continuei achando, não, não, é outra Tânia, não sou eu. Até que meu primo me mandou o print do título, aí eu me lembrei que eu tinha comprado justamente nessa semana desse senhor. Sabia que a Tânia sonhou que a mãe dela tinha ganhado esse prêmio de 125 mil? Isso aconteceu mesmo, Tânia? Sim, eu sonhei com o valor de 125 ou 130 mil, que eu não me recordava na hora do sonho. Aí um outro vendedor que é meu primo, passou lá na loja, me ofereceu, eu falei, não, hoje eu vou pegar. Vou pegar a cartela para minha mãe, porque eu sonhei que ela ganhou. A gente fica muito feliz, né, primeiramente, né, pagar a casa, né, terminar essas parcelas, que aí a gente desafoga um pouco, é uma coisa a menos para a gente pensar, né, e ao mesmo tempo saber também que está ajudando, né, o hospital, né, que é uma coisa tão importante que a gente nunca sabe, né, a hora que a gente vai precisar, mesmo que não for a gente. E também a gente não pode esquecer que a gente está ajudando indiretamente muitas famílias a levar o seu sustento para dentro de casa, que passam o dia de sol a sol ali vendendo as suas cartelas, provavelmente, porque estão precisando bastante. Tá aqui, gente, olha, 125 mil reais, muita alegria em estar recebendo esse prêmio, muita alegria em ajudar o véio da sorte também, né? Com certeza, ele merecia, todos merecem. Provavelmente, se Deus quiser, um dia todo vendedor há de receber essa alegria que ele vai receber agora. Com toda certeza, agora a gente vai lá bater um papo com o véio para saber o que ele está achando de estar presenteando aqui a Tânia com 125 mil, vamos lá. Eu tive o prazer de, com as graças de Deus, de vender essa cartelinha premiada, que é o prêmio máximo para São Sebastião do Paraíso. Então, Deus abençoou essa semana e eu, abençoou o Sul Minascapa, abençoou a mulher que ganhou, que nós fomos contemplados com esse belo prêmio. E eu agradeço de coração.